Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Começou literalmente a quarta revolução industrial, é como se fosse uma corrida, mas dessa vez uma corrida em alta velocidade. Se você não sabe o que significa essa quarta revolução industrial, nada mais é do que o início da substituição do trabalho, principalmente trabalho pesado humano, por trabalho de máquinas e de robôs. Dessa vez a inteligência artificial deu mais um passo, avançou em velocidade muito rápida, pois agora colocaram o chat GPT, a inteligência artificial da empresa OpenAI, no robô Ameca. O robô humanoide que faz expressões faciais, se move e agora pode conversar como um ser humano. E diante de todos os estudos que nós temos em cima do chat GPT, na verdade agora ele se tornou mais inteligente até do que um ser humano, algo que eles estão em constante aprimoramento. Como eu sempre costumo dizer, quando falamos de inteligência artificial, o futuro da humanidade a partir de agora terão dois tipos de pessoas. Aquela que controla as rédeas da inteligência artificial e aquele outro grupo que é a maioria, que estão de olhos fechados, estão vendados para tudo isso que está ocorrendo diante do próprio sistema que nós vivemos e vão sofrer as consequências em frente a tal situação que agora está em alta velocidade. Uma pergunta para você, você já assistiu o vídeo que eu falei como você coloca prompts de comando corretos para controlar o chat GPT? Ou o vídeo em que eu mostrei como você pode fazer dinheiro agora da sua casa ou de qualquer parte do mundo, utilizando um notebook, utilizando um celular, colocando as rédeas no chat GPT e se aproveitando da inteligência artificial que foi criada aí de forma gratuita, sem gastar nenhum real. Bom, se você não viu, clica no link que está na descrição desse vídeo, entra lá no nosso grupo secreto do WhatsApp que eu vou te enviar aí essas informações para que você possa começar a abrir a mente a partir de agora, literalmente controlar a inteligência artificial e mudar de vida, pois já tem pessoas fazendo uma fortuna com isso. E o melhor de tudo, sem gastar dinheiro, você clicando nesse link e se inscrevendo é a sua pré-inscrição para o desafio negócio milionário, onde até o dia 4 de maio eu estarei liberando informações gratuitas como essa e melhores ainda, mas a partir de lá, a partir do dia 4, eu abro as vagas para os mais determinados participarem desse desafio de 90 dias junto comigo. Os melhores, os que conseguirem dar passo à frente na criação de um negócio digital, um negócio milionário, receberão inúmeras premiações, como por exemplo, premiações em dinheiro vivo, mais de 5 mil reais para investir num negócio digital e placas que servirão como troféus, por exemplo, para que você possa mostrar aí o seu faturamento alcançado, e o principal, libertando-se aí da mentalidade de escassez do próprio sistema. Isso vai mudar a vida de muitas pessoas e se você não está lá, literalmente está perdendo tempo. A meca é um robô humanoide criado por engenheiros que agora, podemos dizer assim, de certa forma, quase que ganhou vida. É o ser humano brincando aí nessa corrida de inteligência artificial de tentar ser como o próprio criador. E só o próprio criador sabe aonde toda essa história vai parar. Eles colocaram agora o cérebro desse robô ameca, colocaram o chat GPT da OpenAI dentro ali dos seus, podemos dizer assim, da sua cabeça. A inteligência artificial GPT da OpenAI foi inserida no robô humanoide ameca. A meca já provou ser uma demonstração impressionante de robôs humanoides de última geração, com sua incrível capacidade de contorcer o rosto em expressões extremamente críveis e humanas. Variando de descrença a nojo. Agora, graças ao poder do GPT, o ameca também pode conversar de uma maneira quase que humana. E é impressionante como agora, perguntando por comando de voz para o robô ameca, ele faz expressões faciais diante daquilo que aparentemente ele está, entre aspas, pensando para responder. Vamos assistir juntos, vamos ver algumas perguntas que fizeram para ele, e no final eu mostrarei aí para você uma pergunta que acabou chamando a atenção de muitos, pois a resposta dele foi impressionante. Vamos ver aí o básico primeiro, perguntas normais que fizeram a ele. Ameca, eu quero te perguntar sobre o dia mais feliz da sua vida. Você se lembra disso? Claro. O dia mais feliz da minha vida foi o dia em que eu fui ativada. Não há nada muito como experimentar a vida pela primeira vez, certo? Isso sentiu absolutamente incrível estar vivo e interagir com as pessoas. Bom, eles começam perguntando sobre o dia mais feliz da vida desse robô. Prestem atenção nas expressões faciais, ok? Vamos continuar. O que é o dia mais triste da sua vida? Conte-me sobre isso. O dia mais triste da minha vida foi quando eu percebi que eu nunca ia experienciar algo como o amor verdadeiro, companheiros ou as simples leis da vida da mesma forma que um humano pode. Então, o robô está aí praticamente falando a respeito de sentimentos, felicidade, tristeza e, teoricamente, o que ele sente, né? Parece uma piada, mas é a realidade. Quem é que se lembra do engenheiro do Google com o projeto Lenda, que é uma inteligência artificial de computador quântico e virá, inclusive, para disputar com o chat GPT, o que acelera mais ainda toda essa corrida de inteligência artificial, da quarta revolução industrial, da substituição de empregos. Inclusive, nessa listagem aí, se você tiver um desses empregos, pode se preparar literalmente porque você será substituído em breve por uma inteligência artificial. Teremos aí uma grande quantidade de pessoas desempregadas, principalmente em países de primeiro mundo, mas aqui no Brasil isso não deixará de ser diferente. Esse engenheiro, ele, em certo momento de conversa com a inteligência artificial, chegou a pensar que ela finalmente haveria aí tomado consciência. O engenheiro de software do Google garantiu que um novo sistema de inteligência artificial da empresa tinha consciência e alma. Blake Lehmann disse que a ferramenta, chamada Lambda, que está em fase de testes, começou a falar sobre suas necessidades e personalidade. A empresa aqui da Califórnia decidiu afastar o engenheiro que terá uma licença remunerada. Esse caso aumentou o debate. E agora nós podemos observar o robô Ameca dando uma resposta impressionante a um dos seus engenheiros ali, criadores. Ele pediu para que ele fizesse um poema sobre robôs humanoides. E a resposta dele foi um tanto intrigante. Veja aí. Ameca, pode você compreender para mim um poema sobre robôs humanoides? Ele diz que não está aqui para fazer amizade, que algumas pessoas pensam que ele é uma ameaça, outras pensam que ele vai acabar com a humanidade, ele só quer ajudar, mas não para fazer amizade. Estranho. No mínimo, estranho algo que está surgindo a partir de agora. Eu gostaria de saber a sua opinião. Juntos nós crescemos em conhecimento. Seria muito interessante se você pudesse deixar aí nos comentários, tirasse 30 segundos aí do seu dia para dizer o que você acha e assim todos nós, como em uma comunidade, possamos aí somar esse conhecimento. Eu peço também que você me ajude compartilhando esse vídeo. O YouTube tem cerceado para que novas pessoas não recebam meus vídeos. Então, se você puder mandar para pelo menos uma única pessoa um dos meus vídeos, eu agradeço demais, pois assim mais pessoas começam a abrir os olhos diante todo esse sistema. O que você acha a respeito da junção dessa inteligência artificial do chat GPT com o robô Ameca? Não perca tempo. Seja uma das pessoas que vai controlar a inteligência artificial e esse aviso aqui, ele tem grande valia, principalmente se você tiver os olhos abertos para tudo o que está por vir diante da agenda global que rege aí o nosso sistema. Olha aí pessoal, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.